olá olá pessoal beleza tudo bem tudo certo olha só nesse vídeo quero mostrar para você aí que tem blog é o que tem que trabalha com criação de conteúdo como faz para você pegar conteúdos do youtube transformar eles em conteúdo é de blog tá onde que você já tem toda uma descrição toda uma escrita todo o conteúdo escrito daquele material que tá no vídeo do youtube e ainda mais pode pousar ele para postar nas suas redes sociais no teu site do wordpress e ainda usar para qualquer outro lugar tá até em página de venda se você assim achar interessante tá então olha só fica comigo até o finalzinho do vídeo vídeo bem interessante tá já quero convidar você a se inscrever no canal clica embaixo botãozinho custa nada clica ali se inscreve não esquece só a parte mais importante é ativar as notificações para você não perder nenhum dos vídeos novos que aqui a gente posta tá a gente fala muito conteúdo sobre marketing digital renda extra redes sociais então e automações tá se algum desses vídeos nesses conteúdos no caso faz sentido para você você tem interesse então venha fazer parte da nossa comunidade se inscrevendo aí tá bom vou lá para a tela mostrar para você qual que é a ferramenta que fazer isso vou mostrar na prática também como que você vai fazer tá até exemplo comprar exemplo usar um site meu também vou lá para tela muito bem muito bem pessoal olha só essa é a essa ferramenta tá essa é a ferramenta que você vai utilizar olha já diz aqui a converta vídeos do YouTube para um blog tá aí você claro pode usar sua imaginação para colocar em qualquer outro lugar tá e como que você vai fazer sim é muito simples e simplesmente pega o link no YouTube tá vai lá pega o link que fica lá em cima em qualquer vídeo tá você vai lá copia vem aqui cola ó o vídeo aqui ó ele já vai abrir ó e é o link que tá lá em cima do vídeo ó copiei coloquei aqui ó simbolozinho verdinho tá ok criar create dog aqui até os algumas opções tá tem aqui o chat gpt 4 tá mas ele utiliza então chat gpt 3,5 né agora na verdade tá usando até o que é o 4 novo né então modelo novo que surgiu né você pode deixar aqui tá marcado essas opções vem elas vem marcada para o padrão então o que tá liberado aqui ó use emoji se você quiser usar emojis e tal né eu vou colocar eu vou adicionar esses que estão liberados aqui o resto são todos no pago né então aqui ó tá você pode tá colocando links você pode tá vendo aqui o aqui ó então olha só beleza marcado aqui as opções aqui você simplesmente vem aqui agora ó a a linguagem automático que tu pode deixar tudo como tá mesmo e você clica aqui ó create blog clicou aí ó só só aguardar agora ele vai trabalhar olha só vai começar a criar um conteúdo de forma automática tá aqui para você publicar lá no teu site wordpress na tua página de vendas no nas suas redes sociais sua página do facebook onde você quiser copiar porque ele tem a opção de compartilhamento olha já tá ó trabalhando aqui ó criando blog ó como prospectar clientes via whatsapp para divulgar seus produtos só que legal introdução ferramentas de marketing de de whatsapp marketing olha que legal ok ó 29 porcento 30 porcento ainda fazendo a envio de mensagem massa divulgação de grupos chatbot respostas automáticas utilizando o google maps para prospecção é exportando importando lista de contato cara ele criou tudo isso aqui é ele que tá criando em cima de tudo que foi falado dentro do vídeo também tá então ele vai tá buscando todas as informações que no vídeo são falados utilizando lista de facebook no facebook para anúncios links úteis e recursos adicionais aí que já colocou até o vídeo meu levou agora e finalizou tá colocou meu vídeo do youtube aqui no meiozinho aqui então se a pessoa quiser clicar e assistir lá clica aqui já assiste o vídeo mas tem tudo aqui ó imagem aqui ó já colocou até imagens ó adicione imagens da a ferramenta olha só que legal aqui praticamente você já consegue criar um site também né aí um sitezinho mini site com todas essas informações que estão aqui olha que legal ó e olha que bacana você pode pegar isso tudo ó aqui ó utilizando lista no facebook para anúncios tá então aqui já mostrou daí o aqui ó e públicos aqui ó links úteis e tal tal né que se pode tá visualizando aqui né e mais imagens conclusão eu espero ter ajudado total whatsapp link está aqui até a próxima olha que legal até o link ele colocou ficou muito 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 bacana mesmo se simplesmente vai clicar aqui ó exportaram aqui nos três risquinhos você tem as opções aqui ó tá de transcrever isso aqui esse que é pro né mas você pode adicionar aqui a detector ó é com inteligência artificial cara muito show de bola isso aqui ó então clica aqui em exportar você já tem todas as opções aqui ó importar link a público o html se você quiser colocar um html né então fica muito bonito muito legal agora vou fazer o seguinte pessoal isso aqui tá você pode aqui ó salvar em pdf aí pdf desculpa não e hoje pdf é só para quem tá pagando aqui você pode depois claro também assinar um plano zinho aqui nessa ferramenta se você quiser gostar claro pode também já fazer os compartilhamentos direto olha aqui no whatsapp linkedin facebook twitter então quando você publica você já pode publicar de forma automática tudo nessas redes aqui pode fazer o compartilhamento no caso e vou mostrar agora como você vai colocar esse conteúdo aqui ali no wordpress tá vamos lá então vou ver aqui aqui no meu blogzinho que já tô montando ele aqui né então eu venho aqui tá aqui eu tô com ele aberto aqui inclusive vou deixar o link abaixo para você acessar e clica aqui em participar aqui do nosso grupo do whatsapp também se você quiser já acompanhar nas redes sociais aqui ó tá instagram lá me siga lá se você ainda não me segue então dentro do site pessoal estou dentro aqui do meu site você vem aqui a gente vem aqui em post né gente vem aqui em adicionar um novo post fechar aqui vou pegar o título do post aqui ó vamos pegar o título post já colocarmos aqui e editar com o elemento e aqui a gente vem nas configurações padrão a gente deixa a tela do elemento ou ou canvas elemento né para uns aparece aqui a gente coloca esse maisinho aqui aqui é um só para a gente poder colocar colocar o html ali dentro tá esse procura por html arrasta ele aqui colocamos ali e aqui vamos colocar o código opa vamos colocar o código que vai aparecer aqui ó que é exportar html copia o html e agora sim olha aí vamos lá pronto tá aqui todo o conteúdo aqui então né ó tudo conteúdo aqui e aqui embaixo uma observação né se você quiser deixar você deixa se você não quiser deixar você tira isso aqui ó tá então você tem que vir aqui embaixo pelo editor da html lá embaixo a gente vai ter que vai tirar aquele e-mail de vídeo to blog vamos tirar ele só para ficar legal então aqui ó vídeo aqui ó html aqui ó tira isso pronto olha aqui ó que legal aqui o link tá aqui até a próxima é isso aí que a gente precisa olha aí eu matar e aqui é um conteúdo prontinho tá pronto um conteúdo excelente excepcional para nós aqui colocar esqueci de um detalhe né que é para colocar foto de destaque eu vou publicar e já tá publicado aqui o conteúdo e aí eu venho aqui então eu vou sair aqui né não sou muito bom em um wordpress mexer e tal mas enfim vamos lá a gente saiu tá aqui agora a gente vem aqui em imagem de destaque a gente vai procurar uma imagem de destaque aqui ó para colocar né essa aqui que é o nosso vídeo lá do youtube mesmo a gente coloca ela aqui beleza antes é atualizar você pode também tá gerando uma imagem com uma inteligência artificial e a gente pode então agora sair né vamos sairmos aqui a gente vem aqui ó aqui no blog tá aqui ó pode ver aqui no blog então tem esse conteúdo aqui agora atualizamos pronto mais um aqui ó só claro teria que ver aqui agora a o tamanho exato né para deixar para que ele fique legal aqui né e não corte como cortou no caso ali né então se a pessoa clicar em mais aqui pronto já vai abrir aqui todo o conteúdo que a gente colocou fica bem legal então só tenho que ajustar agora aqui essa imagem aqui é tudo bem muito bem espero ter ajudado você aí então você pode usar toda a criatividade a ideia do vídeo mostrar como você pega links os links do youtube de vídeos transformar eles em conteúdo grandes aí para você se pode até usar aí tu é alguma ideia talvez até para montar uma página de venda né porque não fica aí para um próximo vídeo nós trabalhar sobre isso trazer para você aqui por isso já já se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos que aqui estão então espero ter ajudado com você com essa nova essa outra dica aqui no caso e assista continue assistindo os outros vídeos que vão aparecer aí no card para você também faça um tour aqui dentro do meu canal tem vários vídeos muitos vídeos interessantes e aguardo você no próximo vídeo grande abraço foi é 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma